Boas notícias pra todo mundo que tá comprando um Retroid Pocket 2+. O envio passou de 35 dias, que era bem mais, teve gente que esperou 60 dias, pra oficialmente 7 dias. E segundo relatos, como vocês podem ver aqui, tem gente que teve ele enviado em 2 dias. E isso é muito bom por muitos motivos, inclusive pra quem tá esperando o Retroid Pocket 3. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, isso me ajuda a fazer vídeos diários. Tô deixando aqui no canto um vídeo sobre o Retroid Pocket 3, que a gente postou recentemente. E ali a gente pega algumas mensagens do Taki, o Dom, que demonstram que dão a entender que ele tá prestes a ser lançado. Segundo o Taki, o console já tá pronto há muito tempo. Eles só tão sentados em cima dele esperando lançar e fazendo ajustes finos. Na minha interpretação, o que que é? Eles venderam muitos do Retroid Pocket 2+, e se eles lançassem o Retroid Pocket 3 enquanto tem gente que pagou pelo Retroid Pocket 2+, e ainda não foi enviado, essas pessoas aqui iam cancelar esse pedido e iam fazer esse pedido novo. E isso geraria um conflito ali pra eles entre os produtos. Então, na minha opinião, eles tão enviando tudo que é possível, o mais rápido possível, de Retroid Pocket 2+. Assim que eles atenderem todas as reservas, não tiver mais ninguém esperando pelo Retroid Pocket 2+, BUM! Vai surgir o Retroid Pocket 3. Tudo que a gente realmente sabe sobre ele são alguns detalhes do design dele. Eu trouxe bastante coisa nesse vídeo aqui. Ali eu mostro bem o projeto da patente dele, então a gente sabe o design. A gente tem imagem fotográfica dele bem do cantinho dele, que o Taki, o Dom, mostrou em vídeo. A gente tem imagem da caixa dele e tem as informações do vídeo passado, dando a entender que ele já tá pronto. Aparentemente, tá esperando algo pra ser lançado. Pronto, ele tá. Eu ficaria de olho aberto. Eu acho que a qualquer instante eles vão anunciar a pré-venda, que normalmente, pelo menos no caso do Retroid Pocket 2+, Foi anunciada uma semana antes, e aí a gente já ficaria esperto guardando dinheiro. Assim que eles abrem, vai lá e compra. E se você é o tipo de pessoa que tá querendo comprar o console perfeito e tá muito cuidadoso com esse movimento, Não compra no dia do lançamento. Espera eu receber, outros youtubers receberem, aí você vai juntando informações e tira suas próprias conclusões. No meu caso, ou de quem já é o usuário mais hardcore e compra todos os consoles, O ideal é comprar no dia do lançamento, porque assim você recebe antes. Às vezes, coisa de um dia, tem muitos compradores na sua frente e acaba demorando, apesar de um dia que você comprou, semanas a mais até você receber. A maior parte de tudo que eu falei agora é especulação. O que eu tenho certeza é, a Retroid tá anunciando no site deles que o Retroid Pocket 2+, é enviado em 7 dias. E tem gente que veio me falar que teve pedidos aí enviados em 2. Agora, a única desvantagem de comprar um Retroid é o site não parcelar. Pra muita gente isso é um deal breaker, isso é que quebra o negócio. Me conta aqui embaixo suas opiniões sobre o Retroid Pocket 2, o 3, o tempo de envio deles. Lembra de deixar o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre, eu volto no instante.